Para você ter uma ideia de quanto o preço foi barato, quem veio de ônibus para o Maracanã pagou um cruzado mais caro do que o preço da geral. Todo esse povo anda chegando aqui ao Maracanã para ver Bebeto, Andrade e outros jogadores do Flamengo no jogo decisivo contra o Nacional de Montevideo. Mas é um detalhe especial, vai chegando esse povo todinho, porque o preço do ingresso hoje é mais barato que um saco de pipoca. O camarão aqui está comendo exatamente 5 ingressos para esse jogo de hoje. Nesse pique, companheira, você vem de onde? Vem da Boa de Samba. Na verdade, ele precisa apenas de 2 moedas e 10 cruzados para entrar para ver o Flamengo. Bom jogo, hein? Obrigado, meu amigo. O ingresso hoje é 20 cruzados, mas se fosse 100, você estaria aqui? De jeito nenhum, é muito caro, 20 cruzados dá, 20 cruzados dá para ver o Mengão. Quem não veio ver o Flamengo por esse preço vai assistir o jogo agora contado pelo repórter Marcelo Rezende lá dentro do Gromado. O Flamengo entra em campo, uma festa como há muito tempo não sebia. Olha só como estão as arquibancadas. O Flamengo sai no ataque. Sai no ataque em busca de 4 gols. Os uruguaios fazem faltas seguidas e usam uma velha tática, o contra-ataque. E aí são os uruguaios que sofrem faltas. É a vez do Flamengo. Um ataque rápido. Pênalti. Pênalti em alcindo. Esse foi o ataque mais perigoso do Flamengo. Quase saiu o gol. Ficou essa discussão se é pênalti ou não é pênalti. Vamos ver lá na galera, com o Márcio Canuto, o que ela está achando? Não deu mesmo, foi pênalti. Derrubando, derrubando, derrubando. Mas para o juiz a falta foi fora da área. É Bebeto quem vai cobrar. Seres vai bem no lance. Uma defesa milagrosa do goleiro uruguai, não é mesmo, Canuto? Você acha que esse jogo vai ficar aí nesse 0x0? Não. Lógico que não. Lógico que vai ganhar de 4x0. O Flamengo insiste no ataque. Insiste por todos os lados. Mas o gol não sai. Só milagre. Vamos ver lá na geral, se a vela acesa lá pelo torcedor vai dar um pouco de sorte. Esse aqui parece o Beato Salud do Roque Santeiro. Meu filho, essa vela toda, você promete pelo menos ganhar de quanto? 4x0. Você tem fé nisso? Tenho. Por isso eu vim vestido de padre. O Beato Salud acredita em milagre. Mas o Nacional está com o diabo no corpo. É gol. Castro é o autor. Nacional 1x0. Já no finalzinho do primeiro tempo. Agora a coisa ficou feia. O Flamengo precisa fazer 5 gols para conseguir a classificação para a próxima etapa. O sentimento nesse estádio cheio é de frustração. Tá indo decepcionado pra Castro? Claro, não tem mais, porque vamos perder mais. Bom, eu vou tomar cerveja pra cobrir minha doença em casa. Segundo tempo. Esperança. Essa é a palavra-chave. É preciso acreditar. E lá vai o Flamengo. perdendo o gol. Dessa vez Bebeto fez de tudo. E não deu certo. Pra você, foi o Bebeto perder o gol ou o goleiro que fez uma grande defesa? O Bebeto perdeu um gol. Isso eu sei. Todos que aqui estão acreditam em gol. Até os uruguaios, que atacam o Nacional 2x0. Novamente o autor é Castro. O Maracanã fica em silêncio e recolhe de vez sua esperança. O pessoal terminou encolhendo por causa da chuva e também do mau resultado. Pra você, no final, os 20 cruzeiros que você pagou na geral, ficaram caro? Ah, não ficou caro. O Flamengo ainda está perdendo da possível, ficou caro ainda. Uma certeza ficou registrada neste Maracanã de ingresso barato e de 70 mil pessoas. O maior público deste ano. Na Supercopa, o Flamengo morreu. Mas provou que o amor do povo pelo futebol está mais do que nunca vivo.